Olá, seja muito bem-vinda! Eu sou a Elisa Bloch, Personal Start. E hoje nós vamos falar sobre as tendências mais procuradas no Pinterest. Esse canal, né? Essa grande rede social de moda, de estilo, que muitas vezes servem de inspiração não só pra nós, meros mortais, mas inclusive pras pessoas mais fashionistas, que são ícones de moda, ícones de estilo. Tenho certeza que vocês vão adorar essas dicas, essas inspirações de looks e essas tendências também que estão super em alta, e mostrar pra vocês como a gente utiliza essa ferramenta de uma forma muito, muito forte durante o dia a dia. Gente, o Pinterest pra mim não é só uma ferramenta de busca de imagem. Todas as imagens que eu uso aqui nos vídeos, pra colocar como referência pra vocês, saem do Pinterest, tá? Que é uma grande rede social de muitas imagens, né? Mas ela também serve de inspiração pra mim. Então, não só faço pesquisas de imagem, faço pesquisas de tendências e também de como usar determinadas roupas. Porque às vezes, quando entra alguma tendência, alguma coisa que tá fora do meu normal, do meu usual, eu vou também buscar inspirações. E aí eu vou mostrar pra vocês, né, quais são as tendências mais procuradas atualmente no Pinterest. Espero que vocês gostem desse vídeo, dessas inspirações também, né? Mas antes disso, assistir o vídeo, claro, não esquece de clicar aqui embaixo nesse link pra participar do Clube Transforma o Seu Look, o meu clube por assinatura, onde nós temos aulas toda semana, através da plataforma do Zoom. E também o nosso grupo do Telegram, onde vocês têm um contato mais próximo comigo pra tirar dúvidas, saber como usar determinadas roupas, o que vestir em determinadas ocasiões. Enfim, é um grupo que tem muita interação, é muito legal, muito bacana. Que inclusive rola muita inspiração do Pinterest por lá também. As alunas se puxam nos looks do dia, nas fotos, e aí a gente vai uma inspirando a outra, é muito legal. Bora lá então pra ver o nosso vídeo sobre as tendências. E a primeira tendência que eu vou falar, é uma tendência que eu adoro. Gente, eu preciso confessar, são os metalizados. Os metalizados vieram assim, ó, chegaram devagarinho, tomando seu espaço, né? Apareceram em alguns desfiles de moda, começaram a aparecer em algumas delicadas, poucas peças de roupas. E hoje, a partir desse ano, nós vamos ter aí, ó, uma invasão dos metalizados como uma grande tendência. Calça, saia, sapato, casaco, enfim, tudo metalizado. E aí nós procuramos no Pinterest, inspirações de como usar essas tendências, né? E trazer pro nosso dia a dia. Eu gosto muito de metalizado, eu tenho peça metalizada. Agora eu estou, eu confesso que eu estou em busca de mais uma peça metalizada pra mim. Eu tenho bota, tenho short, mas eu quero mais alguma coisa metalizada, de tanto que eu tô gostando dessa tendência. E eu acho que ela, é uma coisa que eu gosto já há bastante tempo, então pra mim vale a pena investir. Usar com jeans, usar com alfaiataria, usar, enfim, com peças que acalmam o efeito visual dessa peça, né? Que é tão chamativo, o metalizado acaba sendo super chamativo, né? Super fashionista. Então a gente utiliza com outras peças mais neutras, justamente pra acalmar esse efeito visual tão, né? Forte, tão ousado. Enfim, é uma grande tendência e cabe a nós definirmos e estabelecermos se é algo que vai fazer parte, que a gente vai conseguir utilizar no nosso dia a dia. Enfim, se a gente vai realmente valer o investimento, usar essa grande tendência. Mas tá aí, fazendo parte do nosso dia a dia. A segunda grande tendência é a alfaiataria. Sim, é uma das mais procuradas no Pinterest. Alfaiataria. Blazer, calça, short, enfim. Alfaiataria também tomou conta, né? Do nosso cenário fashion. Alfaiataria antigamente sempre teve uma cara mais careta, usada única e exclusivamente por pessoas que trabalhavam em ambiente extremamente formal. Mas hoje a alfaiataria faz parte, inclusive, dos nossos looks mais casuais. Trazendo sofisticação pro nosso dia a dia. De uma forma discreta, de uma forma elegante, de uma forma única. Cada um utiliza a sua peça de alfaiataria de uma forma diferente. Mais formal, menos formal, com toque romântico, com toque sexy. Enfim, mostrando a versatilidade dessas peças, né? E que trazem, gente, não adianta uma peça de alfaiataria, eleva o grau do nosso visual. Deixa muito mais sofisticado, muito mais chique. A gente percebe um polimento maior naquele look com alfaiataria. Então, são detalhes e é, com certeza, uma das grandes procuras atualmente no Pinterest. Uma grande tendência que, a gente já tem essa tendência desde o ano passado, desde o ano de 2022. E agora, no inverno, ela volta muito forte. Mais forte ainda, muito mais presente. Mas que nem todas as mulheres gostam é a calça cargo. Aquela calça que possui bolsos nas laterais, nas pernas, nas laterais. Como uma peça utilitária. Gente, é super polêmica. Eu, particularmente, gosto muito. Eu já tive calça cargo. Tive calça cargo de sarja. Eu acho que a gente consegue criar looks super estilosos. O ano passado, ela estava em alta, um tecido sintético, com um pouco de volume. Era um tecido fino, mas ela bem volumosa, assim, bem solta no corpo. Particularmente, eu não gostei daquele modelo que estava em alta o ano passado. Achei que ficava um visual meio largado demais. Não era algo bonito. E agora, para o ano de 2023, a calça cargo chega num modelo de jeans. Então, o que eu acho que é muito mais fácil a gente utilizar. Inclusive, com peças mais sofisticadas. Com afetaria, com brilhos, com uma boa camisa de seda. Acho que a gente consegue fazer um high-low muito bacana, muito estiloso, com a calça cargo. Então, é uma grande tendência que tem sido muito procurada lá no Pinterest. Como uma forma de uso. As franjas também prometem um retorno triunfal. Gente, vocês podem achar que é brincadeira minha, mas eu acho um charme roupa com franja. Vestidos, saias, eu acho super chamoso. Dá um movimento. Eu tenho um kimono com franjas enormes nas pontas, que eu uso ele como saída de praia. É um kimono lindo, todo bordado. Uma peça super sofisticada. Que eu achei que no meu dia a dia não fazia parte do meu estilo pessoal. Mas eu gostei tanto da peça que eu resolvi investir para utilizar como saída de praia. Ficou uma saída de praia super chique, super sofisticada. Mas ficou lindo. E eu adoro o movimento das franjas que as franjas proporcionam no kimono. O kimono já é uma peça mais ampla, sabe? Mas quando eu caminho em balança, aquelas franjas eu acho super charmosas, super chique. E as franjas, elas retornaram. Elas estão retornando, então, como uma aposta. Bem forte. Nós percebemos já em 2022, agora em 2023, elas vêm bem forte. Em vestidos, saias, blusas, enfim, casacos. Então, saindo dessa lembrança folk western, mas partindo aí para umas franjas mais sofisticadas. Uma grande aposta e uma grande procura no Pinterest. Outra grande procura no Pinterest é o colete. O colete teve, assim, o seu retorno triunfal, né? Tanto um modelo mais alongado, usado de uma forma mais tradicional, sobreposto. Como também o curtinho, usado também como blusa. Eu sou super fã. Esses dias eu acabei de adquirir um jeans também, que eu me apaixonei. Não usei ainda aqui para vocês, daqui a uns dias eu já uso. Mas, gente, o coletinho curto, né? De alfaietaria. Colete alongado de alfaietaria. Está muito em alta. O colete jeans também, né? O colete no geral, muito em alta. Então, para a gente utilizar tanto no look total alfaietaria, quanto no look total jeans. Ou misturando as peças. Nós podemos utilizar o colete também com couro. Que é uma proposta que vai chegar agora para a próxima estação mais fria. Enfim, eu acho que a gente consegue utilizá-lo tanto com calça, com saia, com short, com bermuda. E aí criar um look muito moderno, né? Super contemporâneo. Com o colete, tanto de alfaietaria, quanto jeans. Então, mais uma grande procura aí dessas tendências que têm acontecido no Pinterest atualmente. E aí, eu quero saber onde vocês usam, onde vocês normalmente procuram, né? A fonte de procura de inspirações de looks para vocês. Se vocês costumam usar essa ferramenta do Pinterest, assim como nós, assim como eu, assim como outras, muitas outras mulheres. Ou se vocês têm alguma fonte mais exclusiva, mais... Conta aqui para nós nos comentários de vídeo, compartilha aí. E me conta também qual a tendência que vocês gostaram e que vão seguir aqui embaixo nos comentários. Mas antes de comentar também, não esquece de curtir, tá? É bem importante para o YouTube entender que esse vídeo é legal, espalhar mais na rede. E se inscrever para não perder nenhum vídeo bacana que rola por aqui. Beijo bem grande e até nos próximos encontros.